Gente, bom dia pra vocês. 5 e 10 da manhã. Vou fazer o café da manhã agora. Começar o meu dia. Pra vocês, é um ótimo dia. Hoje é sexta-feira. Vamos cuidar. Cuidem, menino. Vou começar a vazia, não. Colocar açúcar. Não tem açúcar na vazia. Vou colocar aqui o pó. Vou colocar o pó aqui na água pra transformar ele em café. E aí, gente. Ainda sobrou. Foi café de ontem. Mas não me descarta. Aí eu vou dar uma organizada nessa bagunça. Essa baguncinha aqui, ó. Organizar essa bagunça. Bagunça. A gente vai deixando seu like aí pra nos ajudar a continuar fazendo vídeo com mais conteúdo para este canal. Tô com sono. Tô. Ainda tô com sono. Mas... Começar as atividades de dia. As atividades da sexta-feira. Eita. Eita. Não é mole, não. Eita. Não é mole, não. Não é mole, não. Solve! 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 Oh, look! Essa escuridinha! mascare Jumbo Fumbo Jumbo Sof Flow Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.